Pessoal, falando pra vocês que a meta desse vídeo é de mil likes, beleza? Então estoura o dedão no like aí, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra geral E também não se esquece de me seguir lá no Instagram que é arrobavidote11, beleza? Bora pro vídeo! Eu tô bem forte agora e soldadinhos! Oi pra vocês! Ah, vamos atirar nele! Vai, 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 vai! Tira, 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 tira! Hahaha, será que eles acham que agora eles conseguem me vencer? Hahaha, golpe no coração! Ah, que de ser... Ah, não, para! Eu não posso ser vampiro desse jeito E ficar atacando as pessoas, eles não fizeram nada pra mim, eles estão trabalhando E outra, quem chamou eles foram eu! Ai, então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar agora diferente, né? Eu vou fugir daqui enquanto eles estão aqui Deixa eu só conferir se a minha porta tá fechada Tá, tá fechada Eu vou fugindo daqui e também vou treinando Eu vou também treinar aqui já, aproveitar, né? Vamos lá E vamos ver se eu consigo sem trombar em lugar nenhum Tá, vambora É, parece que agora eu tô mais rápido Boa, moleque! Agora, nossa, eu tô muito... Quem é essa daí? Sou eu, Midote! É óbvio, né? Ah, o que você tá fazendo aqui, Gamatinha? Você tá com outra roupa? Outra roupa? É, tava com uma roupa branca, mas agora tá normal Ah, é porque eu adquiri o novo poder de camuflagem É, eu também adquiri o novo poder O que você tá fazendo? Treinando Mas treinando com o que? Você não vai entender Me fala, deixa eu ver Para, para quieto, Midote! Eu tô treinando, agora eu sou um vampiro muito poderoso Tá, então eu vou te mostrar o meu poder mais poderoso ainda, você quer ver? Ah, vamos ver Não Você vai ficar aqui e falar comigo ou você vai ficar andando pra lá e pra cá? Eu vou ficar andando pra lá e pra cá Não, Midote, vem aqui, eu vou puxar você de novo Tá, ele tá ali, por que você tá falando comigo? Ele quem? Ô, meu ex-amigo Ah, deixa ele lá um pouco Eu nem sei o nome dele Eu quero falar com você um pouco, vem aqui Fala, eu tô aqui, do seu lado Vem aqui Fala logo O que é esse, deixa eu ver O que é essa capa nova que você tá usando? É, é um negócio que eu ganhei Ah, você tem pra mim esse daí? Eu também quero Não Por que, Midote? GomaTina Oi Ele deve ter feito alguma coisa pra você Por isso que você tá vindo atrás de mim novamente Ah, não fez nada pra mim não Eu só vim falar com você um pouco É, você veio falar comigo Mas o legal é que eu me transformei em vampiro Pra te ajudar Ajudar a levar você pro hospital E salvar a sua vida E o que eu ganhei com isso? Ah, mas Midote Eu não lembro dessas coisas que você tá falando Você tá falando bobeira Porque pra mim eu sempre fui vampira Nunca tinha me transformado antes E você nunca ficou do meu lado Você sempre me criticou Tá, então eu vou ter que te explicar melhor Hum GamaTina, gamaTina A questão é o seguinte Fala que eu sou todo o seu vírus Olha Você se transformou em humana Com o beijo dele É Ele beijou você e você se transformou em humana Por que que aconteceu isso? Por causa que ele tava com o atiduto da boca Ah, tá Como se fosse possível um negócio desse, tá? Mas fala Claro que é possível Ah, e... Calma aí, eu já volto Tá Ih, cara Sai daí Vem pra cá Vem pra cá É, foi Rápido Vem, 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 vem O que que foi? De tal, vem Entra O que que aconteceu? Você não pode ficar ali fora Calma aí Ué Por que? Eu vou te trancar aqui rapidinho Já já eu volto Ah, e tá Então, gamatina Você virou uma humana E depois eu consegui virar E depois ele veio e conseguiu te morder novamente Ah Só que ele fez tanto a sua cabeça Que você parou de acreditar em tudo isso E perdeu a memória somente nesse intervalo que você virou humana e vampiro Mas eu não me lembro dessas coisas que você tá falando Parece que isso é tudo Tá, mas você não acredita em mim? Eu era seu namorado, né? Nem sei se eu sou mais, mas tudo bem Ah, mas eu ouvi tudo Eu ouço tudo isso de você Eu posso até cogitar que isso seja verdade Só que eu... O que vem na minha mente As coisas que eu lembro Não são isso Por isso que eu fico estranhando Tá, você acha que eu tô o quê? Tentando te manipular Te mudar Nada Mostra pra mim, deixa eu ver É um tridente Deixa eu usar um pouquinho? Não Por favor, olha esse espadão Eu não tenho sangue Deixa eu usar, por favor Não, Matinho, não pode Por que não? Porque é apenas um vampiro como eu pode usar Ué? Como assim, como você? Um vampiro caçador Ah, eu também sou caçador E a minha caça tá bem perto de mim ali, ó Cadê? Aquele diazinho vermelho, ó Mas ele não é humano? Tá, mas eu não caço, mano Porque... É, eu não posso falar Mas eu... É, eu tô com muitos segredos, Matinho E acho que você também está, né? Porque depois que a gente salvou a sua vida Você meio que sumiu Agora que você retornou Tentando vir falar comigo E ele tá bem ali vigiando tudo Ele não tá Talvez isso é um plano de vocês, né? Pra tentar pegar alguma informação minha Ah, Vitócio, informação pra quê? Agora a gente é do mesmo time, né? Ai, meu Deus do céu Você tá achando que eu sou o quê? Eu era sua namorada Você esqueceu? É, você acabou de falar a verdade E era Como assim? O que você quer dizer com isso? É você que acabou de falar Era sua namorada Ai, Vitócio, você tá... Você é muito... Não sei Cara, vem cá Precisamos conversar, vem É, e aí? Tá, ela é a minha namorada lá Que você mordeu E ela tá com um outro cara A história é bem longa Mas ela tá tentando mudar Toda o meu pensamento, sabe? Pra tentar obter algumas informações E ela não pode saber que você tá aqui Porque eles juntos fazem plano 24 horas Caramba, entendi E ele é um cara cheio de plano Toda hora ele tem uma carta na manga Então ele não pode ver que você tá aqui Eles não podem saber que eu tenho estoque desse sangue Esse vidro que você me coisou É a prova de odores, né? É, isso aí É, então eles não vão conseguir cheirar o sangue de muito longe É Olha Então a gente precisa fazer alguma coisa do tipo Tentar saber se ela tá falando a verdade mesmo Porque eu quero acreditar nela Só que é difícil Porque Já vi tantas coisas E eu nem acredito tanto mais Entendi É A gente pode tentar, né? Tentar fazer o que, cara? É, é Mas você tá dormindo? Pera aí que eu vou te dar uma injeção de alho Vem cá Não, não, não Sai, cai fora Por que não? Injeção de alho Não, não Vai Um golpe no coração, vai? Não Vai Um, dois, três E golpe no coração Não Você é muito medroso Não, não, não Tá, tudo bem Você Parece ser um vampiro Com muita experiência e tudo mais Porém Não tá sabendo hoje nesse momento que eu tô precisando Eu vou ter que fazer isso sozinho Olha Você pode ficar aqui na base Pode trazer algumas coisas Suas experiências Porque agora, querendo ou não Você vai ter que me ajudar Tá bom Porque você tá devendo favor Você mudou a minha vida Mordendo a minha namorada É Agora você vai ter que ajudar A melhorar ela, pelo menos Não mudar O que tá acontecendo? Não, não olha Não olha Ela não pode ver Ai, mas eu Tá bom Vai, vem aqui Vai Eles estão se bichando Na frente da minha base E na frente de Soldado Agora eu vou pra lá Antes que o soldado veja Vem Tá, ok Eu tinha certeza já disso É, gamatina Na gamatina Eu tinha certeza já, né Eu tinha toda a certeza disso Ah, o quê? Que isso tudo fazia parte do planinho de vocês Que tudo que você falou ali Pra mim não é nada verdade Ah, é verdade sim, Vidote É que a gente Não era pra você ter visto aquilo, Vidote É, não era pra eu saber Sabe por que você fica espionando os outros Talvez porque você estava na frente da minha base Ah, eu ia lá saber que era a sua base Que ela ali Não é Como que eu ia saber, me fala É, devia saber, né Talvez porque eu fico ali o de tudo Lá dentro Não, eu nunca vi você entrando ali Eu não sabia não Ah, tá bom Tá, beleza, gamatina Fica tranquila Pode ficar a sua vidinha com ele Porque em breve a gente vai ter uma conversa com ele Tá bom, então é a vontade, ué É, a vontade, a vontade Eu tinha certeza que isso era plano Eu sabia, eu sabia que era um plano isso tudo Ai, que raiva Tá, beleza Cara Ah Eles se beijaram e eu consegui a certeza que eu precisava Ih, rapaz É, eu precisava ter essa certeza e eu consegui Não Agora eu preciso ter uma outra certeza Ah De que eu vou ter poderes E que você vai me ajudar e eu ter poderes Tá, né Você tá rindo o que, cara? Você vai me ajudar ou não? Vou Você é um vampiro experiente Claro Você tá me tratando com um sarcástico É, não Ai, que cara estranho Eu não consigo confiar muito nele também Ele é um vampiro muito experiente Talvez isso também desse um plano dele Eu não acredito nisso Ah, eu não acredito que eu vou ter que ser vampiro solitário, né Sem ninguém e ter que fazer Tudo um justiceiro Eu não queria isso Eu quero ter um grupo de vampiros Senão vampiros pra mim não tem graça Essa vida de vampiro pra mim não tem graça Todo mundo tem plano Todo mundo quer matar um outro vampiro É É muito feio isso Todo mundo quer Sobressair um em cima do outro O que é isso?